Bom, já há algum tempo eu tava pensando em tomar essa decisão, em fazer algo que fazia bastante sentido na minha cabeça, mas tava me segurando há bastante tempo, digamos assim, e acho que chegou a hora, tô pensando em vender as minhas skins do meu inventário de CS2. Bom, vou explicar pra vocês tudo, o que que tá passando agora na minha cabeça de ideias do que fazer daqui pra frente, e quais itens eu já vendi do meu inventário, nem tinha revelado pra vocês ainda, mas alguns foram embora, e vou contar se vou vender tudo, se não vou vender tudo, o que que eu pretendo continuar colecionando, o que que eu pretendo manter no meu inventário de skins CS2 e por quê. Tudo isso você confere no vídeo de hoje, então vamos que vamos. Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca. Muito bom trabalho, então, Farrah. Muito bom trabalho, Farrah. Muito bom trabalho, Farrah. Bom, retrocedendo, algumas semanas atrás eu comecei a negociação de uma das skins de faca que eu mais gostei de comprar até hoje no CS2, a Skeleton Bull Gen 403. Depois que eu comprei esse skin eu pensei em tomar algumas decisões em relação a vender itens do meu inventário. Eu compro todo e qualquer tipo de skin praticamente pelo meu Instagram todos os dias, então vivo colocando skins e skins e skins dentro de Store Junits, pegando inventários completos. Recentemente tenho comprado também facas e luvas sozinhas, né? Sem necessariamente ser um inventário inteiro. Vou guardando em Store Junits, vou vendendo, trocando. Mas colecionar skins sempre foi também um hábito legal que eu tive, que não começou aqui nesse Skeleton Bull Gen. Começou de fato em outras skins que eu comprei no meu inventário no passado, que já não se encontram mais aqui, porque eu tenho uma tendência de vender as skins depois de uma certa valorização. É até mesmo raro uma skin ficar no meu inventário por mais de dois anos. Dessa vez eu tomei uma decisão que algumas skins, sim, vão ficar no meu inventário, possivelmente pra sempre, com uma marca registrada. Mas ao pensar nisso e realmente refletir bastante até o termo que nem só eu falei ao mesmo tempo, mas vários de vocês falaram quando eu comprei esse Skeleton Bull Gen também, de montar a Santíssima Trindade das Bull Gen, né? As três facas Bull Gen mais caras, mais raras, mais desejadas. Então eu tomei uma decisão de vender praticamente tudo no meu inventário, que não são as três facas Blue Gems. Ainda tem bastante item aqui no meu inventário, apesar de eu ter mostrado pra vocês aquela história de Unity, cheio de item, rifles, etc, e outra história de Unity com facas e luvas. Aquilo ali é apenas uma porção do que eu compro, porque eu vendo tudo no máximo ali um, dois dias depois das skins liberarem pra troca. Eu já tento fazer elas irem embora do meu inventário, vendendo um pouco abaixo do mercado, gerando rápidos itens. Mas agora eu decidi também vender skins da minha coleção. Algumas skins foram embora, talvez eu vou sentir bastante falta, mas... A princípio eu tô vendendo skins pra que as Blue Gems talvez fiquem mais em destaque aqui no meu inventário, tá? Esse cara eu tô gostando muito de usar. Eu acho que essa Nomad aqui tá sendo a minha segunda faca favorita pra se utilizar. Cara, nesse mapa aqui, o Seed no CS2, que a galera meio que refez a iluminação dele, se liga só, os itens Blue Gems no CS2 ficam muito bonitos em mapas que tem uma iluminação boa. Então, eu tô 100% pros itens Blue Gems no momento. Por esse motivo eu já vendi do meu inventário alguns itens, tipo faquinhas rosas, tá? Eu mandei embora já duas Max Pinks, e essa daqui já tá reservada, que é uma terceira que sobrou aqui no inventário. Eu pensei até em ficar com ela, mas tô vendendo todas as skins rosas de faca. Tô vendendo todas aquelas skins Diamond Gems, as facas Gamadoplers. Eu vendi já várias, tenho duas aqui ainda no momento, que muito provavelmente vou estar vendendo na próxima semana, tá? Vivo postando a respeito dessas facas no Instagram, quando eu decido vender alguma. E tô vendendo mais um item que esse daqui vai doer, tá? Já já vou falar alguns itens que eu vendi, que já nem tão olhando meu inventário, vocês vão perceber que eles foram embora. Mas um item que eu muito provavelmente tô vendendo, tô ouvindo uma oferta, tô negociando. A minha luva Vice Minimal Wear perfeita. Vou falar a real pra vocês, galera. Enjoei dessa luva aqui, eu acho que chegou o momento em que eu fiquei mais de um ano com o item, e chega a me enjoar um item depois de muito tempo. São poucas as skins que eu não enjoo de verdade. Sério, eu acho que eu tô ficando enjoado dessa luva rosa aqui. Eu não aguento mais olhar pra cor dela. No CS2 ela não tá do jeito que ela era no CSGO, ela tá um pouco diferente. Eu tô mandando ela embora, muito provavelmente, gente. Então, skins rosas estão começando a ir embora no inventário. Só que eu já vendi algumas skins azuis também, que foi mais porque, sei lá, eu decidi que eu ia começar a fazer a limpeza de itens que eu não preciso muito na minha coleção. Então, eu comecei mandando embora, antes de comprar a Skeleton Blue Gem. A minha Alp Gangneer, que tinha esse float aqui de .008, eu fiz isso porque é um overpay muito grande, são quase 15 mil reais a mais pra você pegar uma Gangneer com .00 float. Então, eu acho que eu, provavelmente, se for comprar outra pra inventar, vou pegar uma com float aleatório, one factor new .0, qualquer coisa. Eu vendi duas skins Blue Jams que eu vou inventar esses dias e vocês vão entender depois porquê. As foram, basicamente, a minha MAC 10 Blue Gem e a minha 5.7 Blue Gem. Eu vendi as duas num negócio de uma vez, as duas foram embora. Eu não sei exatamente o motivo de eu ter vendido, mas eram os peras top 1 com floats legais, porém, hoje em dia, eu acho que eu não tô nem aí pra skins que não são as três facas Blue Jams e tô até repensando se eu preciso ou não de uma AK Blue Gem. Eu acho que criar essa Santíssima Trindade, realmente, das três facas Blue Jams, jogar com elas e, tipo assim, construir uma marca em volta dessas três facas, né? Fazer o meu branding pessoal, digamos, usando essas três facas Blue Jams, eu acho que talvez é a opção mais inteligente atualmente e, talvez, eu nem precise de nenhum outro item, quase como se eu tivesse zerado, realmente, o meu inventário, tá? Só uma ou outra skin que eu mandei embora, tipo o Gangneer que eu falei, que, muito provavelmente, eu quero comprar de volta. Talvez, né? Muito talvez, se eu quiser comprar as skins Blue Jams pras armas de novo, digo, AK Blue Gem, 5.7 Blue Gem, MAC 10 Blue Gem, talvez eu compre depois de uma vez pra, né, ter novamente a coleção completa de skins Blue Jams, mas as facas, na moral, pra mim, são as paradas mais legais do CS pra se investir. Acho que se eu parasse de jogar CS, eu venderia todos os meus rifles, todas as minhas skins aqui do Lowdown, etc., mas eu manteria as skins Blue Jams só, tipo assim, como NFT, sei lá, como itens de coleção, né? Se eu pudesse manter só esses itens aqui como investimento pra sempre, cara, muito provavelmente eu deixaria eles ali valorizando, mesmo sem jogar o CS2. Então, tô tendo esse pensamento, tô vendendo, tipo assim, praticamente tudo no meu inventário, só não vou vender as duas luvas que combinam com as facas Blue Jams, mais do que tudo, né, que é essa Kingsnake e a Super Conductor, mas o resto, juro pra vocês, tipo, o resto, tudo, tudo, tudo no meu inventário, que não tá equipado aqui, né, a Play Skin principal, o skin pra tal arma do meu inventário, o resto, provavelmente eu vou vender tudo, vocês vão ver eu dando uma secada na minha coleção de skins, e muito possivelmente, pegando depois mais um item só, tipo uma AK e fim. Agora, a pergunta que vai ficar, né, será que em algum momento, digamos que eu realmente venda praticamente tudo no meu inventário, e faça a limpa e tal, e fique com apenas as três skins Blue Jams? Será que essas eu venderia de uma vez só? Tipo assim, as três, pra um colecionador da gringa ou um colecionador brasileiro, não importa, mas as três facas Blue Jams, de uma vez, depois que elas tiverem valorizado muito, e as três tiverem, por exemplo, valendo 5 milhões de reais. Cara, talvez essa seja a minha meta daqui pra frente no CS, não mexer muito nesses três itens, né, nessa coleção que eu montei, só deixar eles valorizando. Depois do Major de Xangai, Operação do CS2, ano que vem com muita, mas muita novidade, espero eu, né, e mais dois Majors. Cara, eu acredito que esses itens Blue Jams, itens que existem 10 no mundo só, né, de um tipo, de uma faca, vão valer milhões no futuro. Então, essa vai ser a minha aposta pro CS2. E pra isso, tô começando já a me livrar do resto, pra, em nenhum momento, eu ter uma necessidade de vender uma dessas três facas por necessidade de dinheiro ou algo do tipo. Então, vamos comigo, daqui pra frente, só montando inventário e volta desses itens Blue Jams, e torcendo muito pra que eles valorizem. E vou, provavelmente, emprestar algumas facas Blue Jams pro Major de Xangai, pra algum Pro Player. Então, chegando mais perto desse momento, eu falo com vocês e a gente decide pra quem emprestar meus kits aí no CS2. Tamo junto. Falou.